A região da Comissão Anticorrupção suspende o ROTRANCEP-2 Grécia-Indonesia, e que é o acompanhamento do processo de aprovisionamento ao lugar do ROTRANCEP-2 e ao Ministério do Transporte e da Comunicação, e que é o valor da sua requeridação do aprovisionamento estabelecido. Além de que o ROTRANCEP-2, 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 o ROTRANCEP-2. Quinta-feira, o primeiro-ministro, o vice-primeiro-ministro do Ministro da Solidariedade Social e da Inclusão, o membro do governo Balu, o Atá-Uru, mais ou menos do que o rito do Timor-Leste. A coordenação é a minha reunião com a Autoridade de Direção Nacional Marítima, a partir do desenvolvimento da Comissão de Anticorrupção durante a sua inspeção, acompanhamento da inspeção da Autoridade do D&T. A minha reunião com a Autoridade de Direção Nacional Marítima é a minha reunião com a Autoridade de Direção Nacional Marítima, e nós temos documentos que estão no processo de aprovisionamento da Autoridade. O resultado da inspeção do Ministro do Transporte e da Comunicação, revela totalmente o contrário ao resultado da inspeção do processo de aprovisionamento da União. E a minha reunião com a Autoridade de Direção Nacional Marítima é a minha reunião com a Autoridade de Direção Nacional Marítima, e a minha reunião com a Autoridade de Direção Nacional Marítima é a minha reunião com a Autoridade de Direção Nacional Marítima, Informação adicional na equipa inspecção, prevenção, caqueta e reterreno, releva a rotranspidua na produção e atinam rio-rua-hito, no nosso sucesso na belau-tea-ona e na operação e atinam rio-raknelaran, fabricado e atinam rio-rua-sanul-resin-hito. E a lei de medidas de prevenção no combate à corrupção, particularmente, e a artigo rio-rua-hito, com a publicidade na transparência do serviço de aprovisionamento e setor público, no artigo valeu com a aprovisionamento de justos e eficientes, o espaço será ter princípio, será a lei de finiona. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Zémen.